A Associação Halibur de Deficiência e Mata no Timor-Leste celebrou o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência no posto administrativo de Ainaro. O diretor-executivo da H.D.M.T. Ali e Ponciano de Souza pedem à população que não discrimine os portadores de deficiência e pedem ao governo que prevê o orçamento destinado às pessoas com deficiência e decrete o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. O presidente da Comissão G, que trata os assuntos de educação, cultura e cidadania, António Verdeal, promete apresentar o assunto junto do governo. O deputado pede aos cidadãos que respeitem o direito dos portadores de deficiência. O representante do administrador do município de Ainaro, Albertino de Araújo, elogia a comemoração do Dia em Causa em Ainaro. A celebração conta com o apoio da Civil Society Education Partnership e Plan Internacional.